E olha, o vice-presidente Geraldo Alckmin está em Joinville hoje, onde cumpre uma agenda de compromissos. Hoje pela manhã ele participou do Encontro Nacional de Ferramentarias, onde foi homenageado. Geraldo Alckmin chegou por volta das 9 horas da manhã em Joinville. A primeira parada foi no Aguara Tech Park, no 16º Encontro Nacional de Ferramentarias. Ferramentaria é fundamental, ela vai desde os óculos até o avião. Nós temos moldes de mais de 100 toneladas, ela é essencial para a indústria. Nós estamos numa cidade que é a capital da ferramentaria, se pegar só um município, Joinville é um exemplo. Durante o evento, o vice-presidente recebeu o título de Embaixador da Ferramentaria Brasileira, homenagem da Associação Brasileira de Ferramentais. Ainda no encontro, o vice-presidente apresentou os planos do governo para autoridades e representantes do setor. No discurso, um balanço das mais variadas áreas do país, desde a reforma tributária ao desenvolvimento industrial do Brasil. Santa Catarina é um estado fortemente exportador. Então, acordos comerciais, licença flex, desburocratização. Você tinha uma licença por operação, importei uma licença, exportei outra licença. Agora é uma licença, por exemplo, por três anos. Exporta, importa. Estão procurando desburocratizar. Esse encontro acontece aqui na cidade porque Joinville é considerada o polo nacional do setor. Das mais de duas mil ferramentarias no país, quatrocentas estão aqui na cidade. A prefeitura de Joinville ainda sancionou uma lei que reconhece a utilidade pública da Associação Brasileira de Ferramentarias. O 16º ENAFER segue durante hoje e amanhã. Hoje nós vamos ter esse mar de aprendizado das novas tecnologias de como fazer o produto cada vez mais rápido, melhor, mais barato. E amanhã nosso encontro para discutir o ramo, o business ferramentaria. E o vice-presidente Geraldo Alckmin está nesse momento na Associação Empresarial de Joinville, onde participa de uma reunião com os empresários da região. Quem já está por lá acompanhando tudo é o Walter Quervedo. Walter, conta para a gente, essa reunião já começou? Boa tarde para você. Oi, Poliana. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Preciso falar um pouquinho mais baixinho porque o cerimonial com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está ocorrendo nesse momento. Ele chegou por aqui, tem mais ou menos uns 40 minutos. E nesse momento, entidades ligadas ao comércio e à indústria de Joinville, da região e também de todo o nosso estado, estão falando para poder trazer todas as demandas aqui da região para o vice-presidente neste momento. Por agora, o prefeito aqui de Joinville está falando e também já passaram ali pelo plenário com o presidente da CIGI, da CDL, da JPM e também da COMAC. A ideia é que essas associações e também entidades façam a pedido de demandas, o que deve ser trazido aqui para a nossa região com o auxílio do governo federal. A COMAC, por exemplo, que é a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Joinville e região, tem um pedido relacionado à carga tributária muito alta e um estudo para que essa carga tributária não atrapalhe o desenvolvimento econômico do setor aqui na região. Outros representantes de outras entidades também já falaram, e na sequência a expectativa é que o vice-presidente da República se pronuncie também. O evento por aqui está previsto para terminar na próxima hora e assim será encerrada a agenda de Geraldo Alckmin aqui em Joinville. Coliana, volto contigo no estúdio. Muito obrigada, viu, Walter? Então a gente conseguiu mostrar um pouquinho ali dessa reunião acontecendo, daqui a pouco o vice-presidente Geraldo Alckmin traz mais informações, depois, é claro, com certeza a gente atualiza tudo aqui durante os nossos telejornais.